olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou passar pra vocês como aumentar e diminuir para vocês conseguirem fazer esta peça aí tá que é muito muito fácil ok então vamos lá então primeiramente eu vou passar pra vocês como fazer o ponto tá então esse ponto ele é múltiplo de 5 mais um então primeiramente eu vou fazer 5 mas 5 mas 5 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então aqui vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas popular 1 2 3 4 aqui no quinto faço um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas pulo 1 2 3 4 aqui no quinto um ponto baixo 1 2 3 4 5 6 7 correntinhas pulo 1 2 3 4 aqui no quinto um ponto baixo então essa é a primeira carreira então hoje eu vou passar pra vocês como diminuir tá então se vocês quiserem fazer um triângulo para fazer chale uma gola ou um lenço né enfim aí aqui você vai começar fazendo aquela correntinha bem grande do tamanho que você quiser múltiplo de 5 mais um ok então por exemplo você quer fazer um chale de um metro e vinte aí você faz um metro e vinte de correntinhas múltiplo de cinco mais um e assim por diante ok então aqui eu já vou começar a diminuir tá então essa primeira carreira aqui eu deixo assim e agora a gente vai começar a diminuir ok então aqui eu vou fazer um dois três quatro cinco correntinhas vou virar aqui na argolinha eu vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto ok então essa é a primeira diminuição faça uma correntinha e sempre você vai começar assim tá bom então aqui na próxima argolinha vou fazer um ponto alto dois três quatro uma correntinha e aqui na próxima argolinha eu vou repetir quatro pontos altos aí faço uma correntinha de separação na próxima argolinha eu faço quatro pontos altos e assim eu vou até o final então chegando aqui pra terminar eu faço uma correntinha aqui na última argolinha um ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar vou dar uma duas três lançadas aqui no ponto baixo tá vou tirar aqui de dois em dois aqui assim e aqui no final ó ficando com três eu arremato todos ok vai ficar assim então da mesma forma que eu começo eu termino tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas e vou virar o meu trabalho tá então aqui nesse espaço um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui no espaço um ponto baixo e assim eu vou tá bom até chegar aqui ó quando eu chegar aqui eu venho mostrar pra vocês um ponto baixo então aqui ó eu vou copiar tá então aqui ó nesse primeiro espaço eu vou fazer um ponto baixo então aqui ó nesse último espaço eu vou fazer um ponto baixo então aqui eu preciso de mais sete correntinhas um dois três quatro cinco seis sete correntinhas aqui eu preciso do ponto baixo tá aqui eu comecei com três correntinhas tá três correntinhas aqui então vou fazer o que um ponto alto aqui no último ponto onde tem as cinco correntinhas né vem aqui faço ponto alto ok então eu fiz aqui mais uma diminuição tá bom faço uma correntinha vou virar ok então agora é a carreira tá eu fiz uma correntinha duas três quatro cinco correntinhas eu vou repetir a mesma coisa eu começar fazendo dois pontos altos ok quando eu terminar eu vou terminar da mesma forma que eu fiz aqui o aí na próxima eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui e assim por diante vai ser uma repetição sempre essas duas carreiras aqui o começo e o fim sempre será igual olha só vou mostrar mais uma vez aqui como terminar tá então aqui eu fiz um ponto alto um ponto alto sem terminar voltar uma duas três lançadas aqui onde tem aquelas três correntinhas bem aqui na primeira correntinha aqui ok aqui vou tirar de dois em dois tá fazendo um ponto alto triplo sem terminar ficou com três do lançada e arremato tá e agora faço uma corrente em piro novamente aqui vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui então aqui eu já tenho uma correntinha duas três correntinhas vem aqui no espaço faço ponto baixo começo as argolinhas tá sempre assim sempre repetição olha só ok é como eu falei pra vocês se vocês pegarem a régua e fizer isso aqui vai dar na mesma tá por isso que eu falo é bem legal esse método da régua porque ele dá certinho olha só ele dá certinho tá bom como aqui é um leque então você calcula a metade do leque então aqui tem quatro pontos dois pontos se tiver que algum leque tiver por exemplo aqui tem cinco entendeu então a metade você baseia três pontos e assim por diante muito fácil pois que eu falo pra vocês coloca régua que dá certinho então aqui eu fiz umas diminuições tá só pra dar exemplo pra vocês se vocês quiserem fazer uma blusa ou né uma saída de praia que seja tá então aqui vocês vão fazer a mesma diminuição depois seguir fazendo reto dá pra fazer o decote e acaba dessa mesma forma tá bom então no próximo vídeo eu vou estar passando pra vocês como fazer o aumento se vocês quiserem seguir fazendo aquela peça vocês podem estar fazendo também tá bom então se vocês se vocês gostaram já deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau